Ok, ok, imperdível! O craque Denilson, comentarista de futebol, se metendo no romance da Iris com Sorocaba. A Iris não gostou e deu um chute na canela dele. Ô, Denilson, meu! Que isso, meu? Você tá parecendo tufão, meu! Tá gravando? Eu não falei pra você! Você só me enterra! Eu vou assumir esses negócios de namoro e depois ficar pegando os caras dentro do carro. Eu falei pra você, eu te dei conselho e você não me segue. Eu abri o tempo, eu falei, não fica assumindo aí namoro de uma semana, depois termina, não dá certo, você fica aí, ó. Sorocaba, você me defende. Beleza, ó, ó, pra aprender. Aí o Sorocaba, você que foi meu amigo. Sem vergonha. Foi da hora o beijinho do caro. Ó, vamos falar sério. É sério, beijou de língua. Eu fui dar um selinho. Aí ele meteu a língua. É, meu Deus! Não! É, ele meteu a língua. Para! 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 É o seguinte. É, eu fui dar um beijo, mas acontece que era escondido, duas horas da manhã, entendeu? Ô, Sorocaba, fala real pra mulher, irmão. Ô, irmão. Ô, fala real, não fica enganando, irmão. Eu gosto, viu? Eu adoro. Como é que tá o coração agora? O coração tá tranquilo porque não deu tempo ainda. É tudo muito novo. E aí o Sorocaba é um cara que viaja muito. De quinta a domingo. Aí como é que eu vou namorar? É muita mulher no pé. Eu já comecei, já é difícil. Eu só fui dar um beijo, Sorocaba, por fazer uma caridade comigo. Eu nunca fiquei com ninguém, a verdade é ela. Aí deu um beijo. O cara, inferno. Oi, eu posso falar ou não? Ele saiu lá atrás. Eu posso falar ou não? Tá de sacanagem, meu. Tá bom, já ouvi. É entrevista ou você tá contando a sua vida, pô? É quase isso. Só, fala. E aí? Deixa ele dar uma desmaida no corpo, ficar daorinha. Fica só pegando, não leva a sério nada não. Vai, meu pai, vai. O Sorocaba, eu falo brincando, ele é um cara gente boa pra mim. Ele é um cara legal. Ele é legal, só que pega mulher pra caramba. Ele é terrível. Ah, é? Ah, é? Aquela cara de santinho dele tá me enganando? Ah, pera aí. O Sorocaba vai te assumir não, hein? Não. Ô, Denilson, o que você tomou, gente? Tá me zoando, né? Mentira. Se for ficar, é só ficar eu e você, mais ninguém. É tenso demais. Você viu a novela lá, o Adalto, errou o pênalti, virou o chupetinha. E o Luiz Fabiano fez a mesma coisa. Ele errou o pênalti, levou o nome de chupetinha. É pra chupetinha, até. Você acha que isso vai pegar? É normal fazer isso? Ou é muita zoeira com os caras? Pegar, eu acho que não vai pegar, não. É só porque é uma coisa de momento, né? Pegar, hein, pessoal? Os machões aí com o nome chupetinha. Eu acho que o Wagner, eu poderia até ter tido uma sacadinha boa quando perguntaram pra ele o que ele tinha falado, né? No ouvido do Luiz Fabiano. É pra chupetinha, quer? Se sou eu, eu falava assim, e aí, chupetinha? É esse pênalti aí. Só pra te falar, não é brincadeira. O futebol é isso aí também, pô. É isso aí, né? Vai que ele falou também e errou. Tré é forte, hein? É coisa momentânea, eu não acho que isso aí vai pegar, não. Esse negócio de chupetinha, eu acho que não. Eu acho que é só coisa de momento. Deixa eu ver. Você não tá gordo, mas se chamasse pra participar no Medida Certa, você iria? Seis milhões? Quem não vai? Seis milhões? Lógico, é. Nossa, é eu. Sabendo aí seis milhões, pô. Gordar agora e mandar me levarem. Adorei. Até eu, pô. Ninguém com seis milhões, quem vai com seis milhões pra emagrecer? Eu não sei. Eu tô aí na água, tem um monte de gordo. E aqui, deixa eu ver, quem vai? Quem vai? Ah, seis milhões, pô. Ô, Ronaldo, você tá... Você é um cara de grana, hein, meu? Que que é isso? Que que é isso? Não, tchau, você tá muito ocupado. Falou!